Dense, talvez eu não cante uma coisa que eu sempre canto, né? Numa vibe que eu sempre canto, né? Mas eu creio que Deus vai alcançar pessoas aqui. Fala assim, está preparado para ser imerso no amor de Deus hoje? Não, fala com fé, irmão. Está preparado para ser imerso no amor de Deus hoje? Vamos lá, meu filho. Não dá um dó maior. Dó maior. Se você souber, cante comigo. Feche seus olhos se quiser e puder. Cante comigo. Tem ciúmes de mim. E o seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Eu vou tentar te provar sobre o amor de Deus. Cante. Tão de repente eu vejo mais... Hoje eu vou nessa linha. Sobre o amor de Deus. Vamos lá. Perceba o quão maravilhoso. Só você que se sente amado por Ele. Levante suas mãos e cante. Diga mais uma vez. Diga mais uma vez. Tão de repente você que se sente amado por Ele. Tão de repente você que se sente amado por Ele. Vamos, vamos, cantem, 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 cantem. Tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim. E o seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória. E percebo o quão para. Será que você pode levantar a mão? Só você que é amado por Ele. Aumente o nível da sua adoração. Aumente o nível da sua adoração. Diga, me ama, me ama, me ama, me ama. É um pouco. Diga, me ama, me ama. Eu vou cantar algo que está na Bíblia. Eu vou cantar algo que está na Bíblia. Vem subindo, vem subindo. Escuta, nós somos o herança que Ele é nosso. Está na Bíblia. O seu olhar de graça nos atrai a regrar. Se a graça é um oceano, estamos imersos. Estamos imersos, estamos imersos. O céu se une a terra com Deus. Meu coração, eu quero ouvir você gritar. Grita isso, grita. Quando eu penso, vamos, vamos. Minha, vai. Minha. 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 Minha.